Aí tem um carijó aqui nas penas, né? Olha só. Mas aí a gente faz de forma bem simplificada. Chamada economia do buraco. Quanto mais detalhe você tira... O buraco é o seguinte, quanto mais você cava, maior ele fica. Quanto mais você tira a terra, maior o buraco fica. Em determinados desenhos, a gente usa essa lógica, esse conceito. De quanto mais você tira, quanto mais detalhe você tira, maior o desenho fica. No sentido de mais qualidade, né? Aí tem uma área escura aqui, uma blocagem, ó. E aí é legal pra treinar a segurança do traço. Ó, uma linha só. Aí já vem definindo algumas linhas aqui. E aí na pontinha delas, um detalhe aqui, que o pavão tem, pela posição e pelo tipo de desenho, sem muita definição. É isso.